Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias pela manhã. Como você pode observar, muito cedo o Orvalho ainda existe no interior de Santa Bárbara do Oeste. Que região, né? Podemos ver também o pôr do sol. Né? Pôr do sol também não, né? Mas fica aqui, o registro aqui, pelo portal SB Notícias, né? A beleza que é a natureza já cedo. Olha só, radiante. Você pode ver neblina ainda em alguns pontos. Olha só como que tá. Que bacana. Nascer do sol já cedo, ó. Antes das seis horas da manhã. O tempo está estável, né? Esse é o lado que mais está crescendo agora de Santa Bárbara do Oeste. Zona Oeste, né? Muitas áreas aí para ser construído. Residências, condomínios. Mas olha a beleza aí, da natureza. Bom dia para você. Olha só. Som dos pássaros. Hoje, em Santa Bárbara do Oeste. As nuvens, como você pode observar, né? Às vezes uma frente fria, né? Às manhã. Logo você consegue até... Você pode ver a revoada de pássaros, né? Pelas manhã. Olha que interessante. De um lado, o sol. Do outro lado, a lua. Aqui você pode ver também, ó. De um lado, a lua. Do outro lado, o sol. Diferença de... Aqui para o lado, Piracicaba. Agora mostrar o lado... Santa Bárbara, Americana. Olha como vai subindo o sol. Assim. Olha como vai subindo o sol. Aí eu vou ter... Não sei se mas Por... Para você, o sol. Está no sol. Vamos lá. É uma bela imagem até para fotografia esses ângulos, né? Olha aqui, você pode observar as silhuetas também. Você pode observar as silhuetas.